Era uma vez um país não muito distante. George estava em seu último ensaio para sua primeira peça teatral comunitária. Na peça, George era o guarda do castelo. Ele queria muito ter sido um cavaleiro como Steve e Batsy. Os cavaleiros andavam a cavalo e tinham capacetes bem legais. Além disso, os cavaleiros eram muito corajosos. Mas Ted disse... Não existem papéis pequenos. Só existem pequenos macacos atores. Então George continuou ensaiando, para ter certeza de que diria sua fala corretamente. Majestade, dois cavaleiros se aproximam. Guarda! Finalmente, o grande momento de George chegar. Ah, essa não, Chark! Ela vai destruir o palco. Vigie o castelo! Era exatamente como na peça. Mas Chark não parou. E continuou aprontando. Larga isso! Bom, pelo menos o castelo está inteirinho. Os castelos medievais tinham dragões. Nós temos a Charky. Então é melhor começarmos a reconstruir logo o cenário. Vamos pegar a bandeira de volta. Você vigia o palco, George, caso a Charky volte pra cá. George se sentiu péssimo. Era dever dele vigiar o castelo. E ele havia falhado. E se Charky voltasse durante a festa à noite? Ele precisava de alguma maneira manter Charky longe do palco. Mas é difícil pensar quando se ficou acordado a noite toda ensaiando sua fala. Ainda mais se seu figurino estivesse quente. E as luzes do palco mais quentes ainda. Salve! Quer dizer... Oi! Tudo bem? O dragão está solta. Não queremos que ele entre no castelo outra vez. O dragão! Ele nos seguiu até o castelo! O bom guarda George precisava deter o dragão. Isso provaria sua coragem. E o rei talvez o nomeasse cavaleiro. Nada é pior do que o bafo de um dragão. Com exceção, talvez, da barba de um dragão. Meu banquete! Para! Rechira e faça comida! Não, 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 não! Não, não, não! Mago! Não pode deter esta fera! Ai de mim, os céus! Minha mágica encontrou outra altura. Ei! Cuidado! Cuidado! O rei jamais nomearia o bom guarda George cavaleiro agora. Como podemos fazer nossa comemoração com essa fera destruindo o castelo? E então o pequeno guarda se lembrou. Os dragões morriam de medo de banho. George adorava ver seu amigo Bill entregar os jornais. Quando se tratava de entregar jornais... Na mosca! Bill nunca errava um alvo. E Bill nunca na vida faltou a um dia de entrega. 364 dias de entrega perfeita. Sabe o que isso quer dizer? E se eu entregar os meus jornais na hora amanhã, eu vou ganhar a bolsa de ouro. A bolsa de ouro só é dada para o melhor dos melhores, George. E eu pretendo ser o melhor de todos. Só mais um dia perfeito e aquela bolsa é minha. Mas o dia seguinte não estava perfeito. Estava... péssimo. George questionou como Bill andaria de bicicleta no meio daquela neve. Acabou não indo muito bem. Dá pra acreditar, George? O dia mais importante da minha carreira e eu nem consigo sair de casa. A última vez que nevou assim, um batatão O'Reilly bateu na Rua Lake, torceu o cotovelo e teve que se aposentar. Foi assim que eu fiquei no lugar dele! Não adianta! Tchauzinho, bolsa de ouro. Ah! 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 É isso mesmo, George. O sardento McFadden, o maior vencedor da bolsa de ouro de todos os tempos, parou durante a tempestade de 79? Ah! Não! Ele não parou! E o sardento não desistiu? Eu também não vou. Agora me empurra, garoto da cidade! Empurra! Valeu, George! Mas o problema da bicicleta na neve é que, se você conseguir continuar, geralmente não consegue parar. Ah! 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 Como é que eu vou terminar o trajeto inteiro a tempo? Ah! 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 Se não vai entregar os jornais, que tal me empurrar na neve? Bicicletas não funcionam bem na neve. Mas aquela coisa funcionava. Nunca usei um tobogã na vida. Até agora tá ótimo. Obrigado por pensar nisso, George. Claro que quando chegarmos à parte plana, vamos ter que puxá-lo. Mas a gente vai ganhar um bom tempo nessa descida. Bom dia. Obrigado, meninos. Segura aí. Eu vou ter que virar nessa curva. Como é que eu viro? Meninos, vocês estão bem? É, eu confesso que não entendo muito de tobogãs. Não sou muito fã de esportes na neve. Acho que passei muito tempo brincando com meus trenzinhos. Mas talvez tenha outra coisa aqui que você possa usar no lugar dele. George! Foi então que George percebeu. E você pode virar inclinando. George, você é um gênio. Por que eu não pensei em inclinar? É assim que a gente vira um tobogã. O inverno havia causado muitos espirros. Primeiro, George ficou doente. E agora... Era a vez do Homem do Chapéu Amarelo. George torcia para que sua sopa especial de um pouco de tudo contra resfriados o fizesse melhorar. Deve estar deliciosa, George, mas eu não consigo sentir o gosto de nada. George, eu não faria isso se fosse você. Eu pus essa colher na minha boca. Ela deve estar cheia de germes agora. É que os germes são muito pequenos para se ver, mas estão dentro de mim. Eles são o vírus do resfriado que fazem você ficar doente quando entram em você. Pois é. Então não deixe de lavar as mãos. George queria descobrir alguma maneira de ajudar Ted a melhorar. Mas fazer aquela sopa deixara o macaquinho com muito sono. George havia acabado de adormecer. Quando ouviu um som estranho... George se lembrou da última vez em que ele e Nhoque tinham voado em uma nave espacial. Ele havia ficado minúsculo e voado dentro do próprio corpo. Ser pequeno outra vez... Poderia ajudar George a encontrar o vírus que estava dentro do Homem do Chapéu Amarelo. Se George conseguisse expulsá-lo, Ted poderia melhorar. Que boca enorme! George queria explorar. Mas não havia tempo. Ele precisava encontrar o vírus. Eles foram para o estômago. Mas quando chegaram ao estômago do Ted... Descobriram que não estavam sozinhos. George conhecia aquele vírus. Ele e seus amigos já tinham deixado George doente. Agora estavam tocando música no estômago de Ted. Estou sempre em movimento. Adivine quem sou. Deixo você doente e sigo pro outro show. Voa muitos lugares flutuando no ar. Passeio nos talheres ou se alguém espirrar. Por isso eu sou o germe. Germe, germe, germe. Eles me chamam de germe. Germe, germe, germe. Por isso nós somos germes. Germe, germe, germe. Estou em qualquer lugar. Se você não gosta de um bom banho, preste muita atenção. Adoro os porquinhos que não lavam as mãos. Sabão me dá calafrio. Me faz enjuar germes. Nós vamos usar sabão e o Toots não vai voltar. Por isso eu sou o germe. Germe, germe, germe. Eles me chamam de germe. Germe, germe, germe. Por isso nós somos germes. Germe, germe, germe. Preste muita. Preste muita. Preste muita atenção. Muito cuidado. Melhor lavar as mãos. É isso aí. Bem-vindo, germesão. Você não é um germe. É aquele macaco intrometido. Rápido. Vamos fugir. Você nunca vai pegar a gente. Nunca. Cuidado com a mucosa. O germe pode ficar preso nessa coisa. O dia estava lindo na lagoa que era afundar. Os pescadores estavam pescando. Os repertólogos estavam herpetologizando. E os macacos estavam macacando. É um bumerangue. Você joga e ele volta pra você. Bom... Ele deveria voltar. Ah! 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 Uma bola de pingue-pongue! Não. É um ovo. Ah! De onde será que veio? Do ninho de um pássaro, é claro. Ah! Deve ter rolado até aqui. Pobre amiguinho. Como você sabe que é um ovo mágico? Eu acho que é um ovo fêmea. E o nome dele vai ser Tiffany. Mesmo assim, é um lugar ruim para um ovo. Os ovos servem para muitas coisas. A casca deixa entrar ar e umidade e bloqueia a sujeira. Isso é bom. Mas por ser tão fina, deixa entrar frio e calor também. Isso é ruim. As aves sentam sobre eles para que os ovos fiquem sempre na temperatura certa. Um ovo sem ninho pode não chocar. George precisava devolver o ovo para o ninho antes que fosse tarde demais. Espera! Os ovos podem quebrar. Fácil assim. E também não deve sacudir eles. Temos que achar a mãe dela para ela poder sentar na Tiffany. Boa ideia! Os jornais! Eu venho ajudar assim que eu terminar. Sobrou para a gente, George. Eu fico aqui protegendo a Tiffany e você procura a mãe dela. Eu sei! Pergunte ao vovô. Ele entende tudinho de ovos. Parados! Encontrou um ovo, é? É um ovo bem grande. Deve ser ovo de águia. É o único pássaro por aqui com um ovo desse tamanho. Tem um ninho de águia no pinheiral perto da lagoa. É lá que... Só queremos fazer um piquenique. Me desculpe. Mas é proibido ultrapassar essa linha. Encontrou a mãe, George? Anda logo! O ovo pode esquentar demais. Encontraram um ovo? Nós podemos ver. A casca é fina. E vocês podem acordar a Tiffany. Vamos lá. Você aceita melancia? Ali tinha razão. Estava esquentando. George precisava se apressar. Bom, devem estar aqui em algum lugar. Não poderiam ter saído andando. É, poderiam. Só espero que não, porque isso seria um desastre. As águias tinham ninhos grandes. E ovos grandes para caberem neles. O ovo dele não era tão grande assim. Como é que o Sr. Henkes foi pensar que o ovo dele era um ovo de águia? Ah! Ele havia desenhado o ovo grande demais. A caça ao tesouro do abrigo de animais da Avenida N está para começar! Meninos, já vou avisando. A equipe Pisgati vai se sair muito, muito bem hoje. Talvez a gente não ganhe, mas... Ganhamos dinheiro para uma boa causa. Quem disse que não vamos ganhar? Nós somos muito bons, mas nunca vamos vencer o meu primo. Você tem um primo, Chef Pisgati? Ah, eu tenho, sim. O primo Nilguini. Ele é o melhor, mesmo quando éramos pequenos. Eu achava que sabia tudo sobre fazer tortas de barro. Até ver as do primo Nilguini. Eu nunca serei tão inteligente quanto ele. Olha lá! Vamos lá, é ele! Oh, primo Pisgati, que bom ver você. Você está ótimo. Como vão as coisas? Pois é, eu vou bem, mas acho que vou perder para você. Ah, que isso. E cadê sua confiança? Com uma equipe dessas, como poderá perder? Caçadores, vocês estão prontos? Então vamos lá. Vejo você no final da corrida, vencedor. Estão recebendo uma lista de formas. Umas são fáceis, outras difíceis e valem mais pontos. Quem tiver o maior número de pontos no final, ganha o retângulo de ouro. Vocês têm uma hora. Prontos? Em suas marcas, preparar, caçar! Ai, eu estou muito nervoso. Você lê. Sem losangos. É melhor ficar nos mais fáceis, não é? Correspondem mais ao nosso ritmo e podemos fazer mais em uma hora. Quatro retângulos brancos. Valem quatro pontos. Precisamos ter os quatro. Não ouviu ele? Siga ele. Talvez eu seja inteligente. Veja só. Oi, George. Muito bem. Agora, três estrelas. Vamos logo. Olhem. Quatro círculos pretos. Cinco quadrados. Então, são dezesseis pontos. Faltam trinta e sete minutos. O que mais, Marco? Podemos conseguir oito pontos se encontrarmos um octógono. Octógono, é? Uma coisa com oito lados. As placas de trânsito são octogonais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um octógono. Mais oito pontos. Muito bem, Giorgio. Puxa vida. O que falta? Faltam doze coisas ovais. Ovais, é? Ah, puxa. Aqui tem forma de ovo. O pisguete já está sabendo. Ovos. Eles são perfeitamente ovais. Como estão indo? Trinta e seis pontos. Né, Di? Eu não quero contar vantagem, mas acho que vamos ganhar desta vez. Então, vou fazer uma pizza para vocês comemorarem. Doze pontos por um círculo azul. Então, vamos! Era o primeiro dia de primavera de George na volta ao campo. E ele já estava estrelando um filme. Olá, Sr. Hankins. Olá. Oi, Bill. Oi, George. Tá bom, George. Você vai primeiro e vê se tem alguns patinhos correndo por aí. Eu vou te seguir com a minha câmera. Essa cena vai ficar ótima para o meu trabalho de ciência sobre filhotes de animais. Aqui é o Bill, trazendo para você os patinhos ao vivo, direto do celeiro Rankings. Olha! Mas que sorte! Os patinhos não nasceram ainda. Eles ainda estão dentro dos ovos. É claro, George, olha! Você e eu e outros mamíferos viemos ao mundo como bebês. Mas pássaros, patos, por exemplo, nascem de ovos. É, os filhotes da Dumplin vão sair da casca do ovo se ela ficar em cima para mantê-los aquecidos. Palavra de honra, George. Se ela não sentar neles, eles ficam frios e nunca vão chocar. Ah, minha bateria acabou. Eu vou pegar outra. Não deixe os ovos chocarem sem mim, tá bom? Para onde a Dumplin foi? Ela deveria manter os ovos aquecidos. Não deixe os ovos aquecidos. Os ovos ainda estavam quentes. Mas se a Dumplin não voltasse logo... George resolveu que se a Dumplin não ia sentar nos ovos, ele ia fazer isso. Com cuidado. Bom, sentar no ninho, chocar ovos, na verdade é muito aborrecido. Obrigado por me emprestar uma bateria, senhor. Sem problema. É ótimo você estar filmando o nascimento dos patinhos. Não! Isso eu tenho que filmar. Aqui é o Bill trazendo com exclusividade um garoto da cidade sentado no ninho de ovos de pato. George, por que está sentado num ninho de ovos de pato? Parece que ele quer manter os ovos da Dumplin aquecidos. Mas que legal! Eu não acredito! Um pato saindo da casca bem na minha frente. E eu estou filmando, galera! Senhoras e senhores Rankings, vocês não podem perder isso. Seus patos estão nascendo. Nós já estamos indo! Sábado era o dia em que homens de chapéu amarelo e macacos devolviam os livros e pegavam novos. Um prédio inteirinho cheio de livros. O que pode ser melhor que isso, hein, George? Está animado para pegar um livro novo, George? Henry, o aventureiro, é um dos meus preferidos também. Devia pegar emprestado de novo. É o que chamamos de renovar o livro. Todos fazem isso. George adorou. Isso porque o homem de chapéu amarelo só havia lido um livro para ele 18 vezes. Que estranho. Não estou vendo a bibliotecária. Senhora Dewey! Eu estou aqui! Ah! A senhora está aí. Desculpem a bagunça. Meu trabalho não para de acumular. Ah, o George gostaria de renovar um livro, por favor. Bem que eu queria ter alguém para me ajudar hoje. Algo me diz que o George está disponível. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. George, eu tenho que sair e fazer uma pesquisa. Você vai ficar bem aqui sozinho? Tá bem, então eu volto daqui a algumas horas. Seja um bom macaquinho bibliotecário. Muito bem, George. Você se importa de me ajudar com essa pilha e separar todos os DVDs? George logo descobriu que ele era um separador de filmes muito rápido. E um escaneador de livros muito rápido. E um apontador de lápis super rápido. Senhora Dewey, comparecerá à biblioteca principal imediatamente. Chegaram cinco clubes do livro, todos de uma só vez. Essa não. Eu volto assim que puder, George. Até lá, parece que você está no comando. Você é um ajudante excelente. George tinha que tomar conta da biblioteca. George ficou pensando se ele devia guardar o resto dos livros. Parecia o tipo de coisa que o macaco responsável faria. George guardou todos os livros em tempo recorde. Ser bibliotecário era fácil. Oi, George. Cadê a bibliotecária? Ah, entendi. Você pode me ajudar a achar o livro preferido da Hundley? Se chama das Hundley e os dentes de leão. É um livro pequeno e amarelo. E geralmente fica aqui. Um livro amarelo? Sem problema. George conhecia muito bem aquela cor. Não, não é esse. Não, e não. Havia muitos livros de capa amarela. Não, não. E não também. É esse aqui. Das Hundley e os dentes de leão. Tá vendo? Aham. Obrigado, George. Eu vou alugar na biblioteca principal. Tchau. 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 Achar livros era difícil. Quando o homem do chapéu amarelo disse para George que levaria para casa um animal maravilhoso chamado camaleão, George resolveu surpreendê-lo com um presente. Oi, George. Que desenho bonito. Se parece muito com a Jade. Dá uma olhada. É, a professora e eu a salvamos quando ela se perdeu de seu lar na selva. Bom, ela está ali. Tá vendo? Hã? Olha, ela está mudando de cor. Camaleões podem fazer isso. Sabe, ela geralmente é verde, como se eu habitar na selva. E é por isso que ela se chama Jade. Mas agora, debaixo do sol, ela se aqueceu. E isso faz ela mudar de cor. Observe. Camaleões mudam de cor quando a temperatura muda. E algumas vezes quando mudam de humor também. Enfim, hoje a Jade vai ganhar um novo lar no zoológico. Quer dizer, isso se eu conseguir convencer o Dr. Cromer que ela é a espécie de camaleão raro que ele está procurando. Eu já preparei o meu discurso. Agora, só preciso espalhar alguns cartazes. Escuta, você alimenta a Jade enquanto eu estou fora? Ah, que legal. A comida está na mesa. É só dar alguns pedacinhos e ela faz o resto. Obrigado, George. Tchau. Jade tinha uma língua incrível. George pensou, ele também conseguiria fazer aquilo com a língua? George tinha deixado a gaiola aberta. E agora a Jade havia sumido. Onde está cedo. Acredita. Onde está cedo? Onde está? Onde está? Onde está? Não havia como alcançar a Jade Ele tinha que achar um jeito De fazer a Jade chegar até ele Apresentando Squeaky Que cabaleão poderia resistir? Nada despertava mais o cachorrinho Handley Do que um brinquedo de borracha O som vinha do apartamento de George George esperava que Squeaky atraísse Jade de volta para a gaiola Agora ele só podia esperar Em silêncio Num dia quente É uma boa ideia que você e seu jardim Se hidratem bastante Por isso o homem do chapéu amarelo Estava fazendo suco de laranja Enquanto George regava as plantas Mais ou menos Oh, George George Que tal tomar um banho para tirar toda essa lama? George não entendeu Será que a banheira tinha ficado sem água? George, a água acabou toda lá embaixo Aqui também? É melhor ligar para o Sr. Quint É melhor ligar para o Sr. Quint George não entendeu o que ficar sem água tinha a ver com o Sr. Quint cavando o jardim deles Já que não temos água para oferecer Que tal um suco de laranja? Oh, não há como recusar o suco E aí, o que aconteceu, Sr. Quint? Ficamos mesmo sem água? Oh, não, não, não Foi só a bomba que quebrou Você tem bastante água aqui embaixo Hã? É, tem água embaixo da terra, George Hã? Olha só Aqui é sua casa Esta é a água Hã? E para chegar na água Tudo que você precisa fazer é cavar um poço Hã? Sim, um poço E um poço é só um buraco no chão fundo o suficiente para alcançar a água E uma bomba Como aquela Puxa a água para cima e para fora Mais ou menos do jeito que você está usando esse canudo Toda vez que você suga, você está puxando o suco de laranja para cima e para fora do seu copo Sabe, essa bomba é muito velha mesmo, George Anos atrás, ou as pessoas se lavavam aqui ou usavam baldes para levar água para dentro da casa A água era sugada para esse cano e saía bem aqui Isso Bem assim mesmo Mas só que você não pode brincar com a comida Hoje em dia, uma bomba elétrica puxa a água e a manda para dentro de longos canos Direto para nossa casa Mais fácil que baldes, né? Bom, eu lamento dizer que sua casa vai ficar sem água por alguns dias Vou ter que encomendar uma bomba nova Alguns dias? Bom, isso quer dizer que vamos voltar para a cidade, George Alguém precisa de um bom banho Existem os que gostam de um saguão limpo E também existe George Ah, tá legal Vai direto tomar um banho, George Alô? Professora Wiseman Ah, sim Parece sério mesmo Só um polvo Ah, uhu, ha, ha George Ah Tenho que ajudar a professora Wiseman Não esqueça de tomar o seu banho Ah, ah, ah George decidiu que o melhor a fazer Era colocar os seus brinquedos na banheira Alô? Deixe sua mensagem quando você ouvir o George Alô? Tem alguém aí? Eu só queria confirmar se receberam um panfleto laranja que eu coloquei embaixo da sua porta Nós temos que desligar toda a água às quatro horas Ou seja Agora Detetive de metais George achava que a casa de praia da professora Wiseman era ótima Dessa vez era ainda melhor porque George levou Iorbo O robô mais amigável do mundo Procurando, procurando, procurando Item encontrado O próximo trabalho de Iorbo era ajudar a preparar o almoço para a praia Não Cuidado Desculpe, George Eu estou escutando um audiolivro O monstro marinho gosmento do mar É ótimo E assustador George não entendia como alguma coisa podia ser ótima e assustadora Muito obrigado E aí, está pronto para uma longa caminhada até a praia? Eu espero que a gente não encontre nenhum monstro gosmento do mar George não podia imaginar um jeito melhor de passar o dia do que explorando a praia com Iorbo Vou guardar tudo aqui E aí, George? Você quer nadar? Boa ideia Sinto muito, Iorbo Robôs não podem nadar Você pode ler o manual de novo, por favor? Olha, George Se o Iorbo fosse feito de plástico, como o seu balde, ou de madeira, como essa cadeira Ele poderia entrar na água Mas o Iorbo é feito de metal que enferruja quando molha E ferrugem é muito ruim para o metal Porque faz isso nele O último a entrar na água é um bobão Acho que vem uma tempestade por aí Correção, a tempestade já chegou Rápido, George Vamos entrar logo Pronto Que legal George pensou que seria divertido ficar na casa quentinha e ver a tempestade cair com Ted e Iorbo George, você não pode sair numa tempestade com raios e trovões Ai, o Iorbo ficou lá fora Não se preocupe Ele vai se molhar, mas a gente limpa e seca antes que ele possa enferrujar Assim que a tempestade passar, vamos pegá-lo Ei, que tal a gente jogar o jogo da velha? George sempre gostou muito do jogo da velha Mas dessa vez ele não parava de pensar em Iorbo Nossa, a tempestade fez um estrago grande na praia Não se preocupe, George O Iorbo é um robô muito forte Nós vamos achá-lo Debaixo das algas? Pode ser Tudo bem Mas Iorbo não estava debaixo daquelas algas Ou de qualquer outra alga Tá legal Um bom super espião é sempre requisitado E o 00 Macaco não era uma exceção Petsy havia pedido ao 00 Macaco que ficasse de olho em Steve Ele desaparece todos os dias e não me diz pra onde vai E Steve nunca guarda segredos Então isso deve ser importante Ai, eu mesma tentei segui-lo Mas ele sempre me pega Não sou uma super espiã tão boa quanto você Betsy estava preocupada Será que o Steve estava fazendo outro presente de boa sorte pra sua apresentação de dança? Na última apresentação, Steve fez um bolo pra Betsy Da vez anterior, ele levou flores Mas os presentes do Steve sempre davam errado Betsy queria que o 00 Macaco seguisse Steve E tornasse público sua trama potencialmente desordenada Porque seja lá o que Steve estivesse tramando Ela queria estar preparada Betsy disse que quando seguiu Steve, ele passou pelo parque O 00 Macaco estava atrás dele George, o que você está fazendo aqui? Ah, tá bom, legal Estou com pressa George não queria perder o Steve de vista Mas se George pudesse ver o Steve Steve poderia ver o George outra vez E foi aí que ele se lembrou Quando 00 Cãozinho precisava seguir alguém sem ser visto Ele usava um rastreador E fazia um som que só ele podia ouvir George não tinha nada que somente macacos pudessem ouvir Mas ele tinha um rastreador Não se parecia com um rastreador Um chaveiro do meu time de futebol favorito, Metrópolis Ringers? Isso é o máximo! Valeu, George! Escuta a animação do time Agora o 00 Macaco tinha duas maneiras de continuar seguindo A visão E o som Mas as cidades são barulhentas O 00 Macaco não podia ouvir nem ver o Steve em lugar algum Felizmente, os super espiões usam mais que dois sentidos Ele usaria o nariz Porém havia muitas coisas para cheirar É o dia de estreia do show de aviação do museu E se tem uma coisa que encanta macacos, cães e homens de chapéu amarelo São máquinas voadoras George! Ai, lá vai ele! É, isso é uma hélice As hélices movem um avião Puxando o ar pela parte da frente dele E soltando o ar por trás Não, George Não é assim que se usa Ah, pois é Enquanto isso, Huntley estava aproveitando um show aéreo de pequenos balões Meu bisavô voou num balão de Florença a Paris Todos os aviadores iam para Paris para a corrida das máquinas voadoras Como todas estas Ah, deve ter sido ótimo ver tudo isso Está vendo? Huntley queria ter voado num desses Voar parecia tão emocionante quanto ser um cachorro do lobby Que balão mais legal Se divertiu Ah, nossa, está muito quente aqui O ar condicionado parou Agora que o Huntley voltou Posso sair do meu posto para consertar Se importa em me ajudar? Sem problemas George, quer ficar aqui e ajudar o Huntley a vigiar o lobby? Aquele ventilador fazia um vento forte George queria ver o quanto o avião voaria rápido Usando a potência do elástico mais o vento do ventilador Mas tudo o que Huntley queria era fazer seu trabalho e curtir seu balão O balão Ele soltou o cordão George teve uma ideia que somente um macaco poderia ter E ele sabia onde Ted guardava a vara de pescar Enquanto isso, a sala quente transformou as preocupações de Huntley em um sonho O famoso aviador britânico Lieutenant Dock se voou para Paris para a corrida aérea de 1909 Sim, senhor! Senhor! Descendo, senhor! A ousada aviadora bípede, Mademoiselle Wiseman, também estava competindo Oh, que bom rever você, Docksy Quem perder paga o jantar? Como na última primavera em Viena? Uh, 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 uh Uh, não é aquele audacioso aviador americano? Jack Macaco? Não Jack Macaco foi o primeiro piloto a sobrevoar o Polo Norte Acidentalmente, mas foi Docksy estava preocupado que Chuck vencesse a corrida Ele sabia que era difícil vencer um macaco com um elástico E lá estava a dinâmica equipe da torre inclinada Olá, Chucka de Monk E quem era esse novo competidor? Quando você tem amigos cientistas, nunca se sabe quando poderá ser chamado para uma missão científica Como ajudar a mapear vulcões submarinos no Havaí E estudar os hábitos dos peixes tropicais Agora, George tem um tempinho para relaxar George, você pode vir brincar? Ahn! Ahn? Era a primeira vez que Alien aparecia para brincar dentro de uma caixa Olá, George! Mas se a Ali estava aqui fora, quem ou o que estava lá dentro? O que tem na caixa? De onde veio? É para você? Podemos abrir? Eram perguntas que George também fazia Por sorte, ele conhecia alguém que saberia todas as respostas De onde veio essa caixa? Estava aqui quando eu cheguei Nenhum endereço, nem endereço do remetente Talvez tenha caído de um caminhão Só tem um jeito de descobrir Não, George! Espera! Eu não quis dizer que era para abrir Não sabemos quem mandou ou se é para nós A Ali pode estar certa Deve ter caído de algum caminhão de entrega Quer saber? Eu vou ligar para a empresa de entregas da cidade E ver se sabem sobre isso Achados e perdidos? Eu gostaria de informar sobre uma caixa que eu achei no meu... Um momento Uma caixa desse tamanho Aposto que o que tem aí dentro é a coisa mais incrível do mundo Pode ser qualquer coisa Oi, George! Oi, Ali! O que tem nessa caixa? Não sabemos Um mistério, né? É, não podemos abrir nem mexer nela Só sabemos que o que está aí dentro tem essa altura e essa largura Ei! Minha cabra tem essa altura Pode ser uma cabra Uma cabra? Por que alguém enviaria uma cabra? Ah, enviar elefante sairia muito caro Peça uma tonelada Ali deu uma ideia para o George Que soubessem o peso da caixa Poderiam ter outra pista sobre o que tinha lá dentro Dez quilos O que pesa dez quilos e poderia caber na caixa Ah! Eu já sei! Dez quilos é o peso de uma cabra de dez quilos Espera aí Ali tem razão Uma cabra de dez quilos pesa dez quilos Pensando bem, qualquer coisa de dez quilos pesa dez quilos Então... pode ser qualquer coisa Eu ainda acho que é uma cabra Deve ser porque você está olhando para uma Se ao menos houvesse algum lugar em que pudesse ver as coisas de dez quilos Que caberiam naquela caixa Então ele percebeu que havia Uhul! Aipá! Era chamado de loja Primeiro precisavam de uma caixa vazia do mesmo tamanho da que estava em casa Bem pensado Assim vamos descobrir se uma coisa de dez quilos é pequena ou grande para caber na caixa Felizmente, na loja tinha tudo Travesseiros do tamanho certo Mas George precisava achar algo mais pesado Talvez os pesos coubessem Certamente tinha mais de dez quilos Toda a primavera, George e Ali tinham um projeto Um jardim Escavavam buracos Plantavam sementes Regavam E esperavam Esperavam Até que um pequeno broto aparecesse Em pouco tempo, eles eram os pais orgulhosos de um jardim saudável em crescimento Até que um dia, Ali trouxe novidades É tudo por sua conta agora, George A notícia era que Ali e os Hankins estavam saindo de férias por seis semanas O jardim Estava nas mãos de George Toda manhã, ele regava e tirava as ervas daninhas para que as flores pudessem crescer Até que um dia As flores começaram a desabrochar George mal podia esperar para mandar uma foto para Ali Alguém mais também ficou encantado com as flores do George e da Ali Um cervo George precisava tomar cuidado para não espantar a corsa Na manhã seguinte, George estava ansioso para ver o jardim As flores não deveriam voltar para dentro do solo Deveriam? Sua amiga estava de volta Acontece que a corsa gostou demais das flores do George Isso era horrível George podia imaginar o que Ali diria George não sabia o que fazer Então, no café da manhã Ele teve uma ideia Talvez se George compartilhasse seu mingau A corsa não comesse o jardim dele Mas a corsa não gostava de mingau Ela gostava de flores Era hora de chamar um especialista Parece que uma corsa andou comendo as suas flores É, minha mãe teve o mesmo problema Mas aí ela construiu uma cerca alta e elas foram para bem longe Tem muita grama e flores silvestres para elas comerem A gente só tem que manter elas lá fora Aí, acho que você pode construir uma cerca alta também Tão alta que elas não possam pular Vamos ver Para comprar madeira para uma verdadeira cerca à prova de corsas A gente vai precisar de... De muito mais dinheiro Então a cerca já era Como George manteria a corsa longe? Somente uma coisa manteria a corsa bem longe Está dizendo que quer ficar no jardim o dia todo? George tinha feito um espantalho para afastar os pássaros Talvez ele pudesse fazer um espantacórsas Quanto mais pinos as pessoas derrubassem Maior seria a quantia doada para os pássaros Por isso as crianças estavam treinando boliche antes do torneio Para conseguirem derrubar muitos pinos Então, agora você pode treinar com uma coisa que não se esmaga ou espirra Ah, que bom! Vocês chegaram! Nós vamos ter que cancelar o torneio Cancelar o torneio? Temos uma emergência Geralmente, eu guardo as bolas de boliche e ele limpa os sapatos A senhora Berg anda com dor nas costas, então trocamos E agora os dedos dele estão presos Ah! Temos que levá-lo ao médico Não posso dirigir com bolas de boliche nas mãos Não vamos ter ninguém para distribuir os sapatos ou trabalhar na lanchonete A gente faz isso Nós guardamos os sapatos aqui Vamos ao médico antes que vocês traguem mais coisas Não se preocupem Nós dois vamos colocar tudo em ordem rapidinho Acha que consegue cuidar dos sapatos, George? Eu vou ali ligar a pipoqueira O Sr. Berg tinha mesmo muitos sapatos Felizmente, George tinha muitas mãos Todos os sapatos estavam guardados em seus lugares Oi, George Como é que vai? E bem a tempo A rodada de treino das crianças estava prestes a começar É a primeira vez que eu jogo boliche, mas eu sei que vou me sair bem Porque minha avó diz que eu sou muito boa em derrubar as coisas pela casa Eu e minha equipe precisamos de sapatos Obrigada, George Distribuir os sapatos era fácil Olá Pipoca? Ah Esse sabor é novo, é? É, se tiver gostado Então vamos fazer mais uma porção Onde a Sra. Berg guarda a pipoca? Eu acho que... Eu não sei Aí, quer me ver marcando meu primeiro strike? Está bem Lá vou eu Fica para a próxima Alguma coisa estava errada com os sapatos da Ali Na verdade, alguma coisa estava errada com todos os sapatos Os sapatos não ficavam nos pés de ninguém Isso era terrível George tinha que descobrir o que estava errado com os sapatos e rápido Oi, George Equipe dos escoteiros se apresentando para o serviço Hã? Nossa, que bom que deram mais tempo para os menores treinarem É, aquele sapato é grande para uma criança Geralmente os sapatos de boliche são do mesmo número dos sapatos comuns Essas crianças não devem saber disso Os macacos também não sabiam disso Mas os macacos não costumam usar sapatos Tamanho 10 Tamanho 10 E tamanho 7 Tem razão, George O tamanho está na parte de trás Isso aí Eles achariam os sapatos mais rápido Se os números dos tamanhos estivessem em ordem Para George Era o tipo de dia perfeito para ir a uma feira George Então você pegou seus óculos de sol, sua garrafa d'água Aham Eu não consigo me lembrar de mais nada É, hora da feira Ali, o que são todas essas coisas? Meu kit escolar de sobrevivência na feira É tudo o que eu preciso para ter o melhor dia de todos na feira Ah Eu tenho água, bronzeador, mostarda, ketchup, cadeira, lencinhos E isso é para minha limonada E o que é que tem na sua mochila? Nada, está vazia E por que você está levando uma mochila vazia? Nunca se sabe o que pode acontecer numa feira Eu já levei um pouco de estimação O que a gente faz primeiro? Hum, deixa eu ver Ah, tem uma mesa de artesanato e pintura ali Eu vejo pintura no rosto Uau Olha só aquele urso Ficaremos o fim de semana inteiro Aham Vamos nessa Olha ele ali Doutor Percival Higginbotham Acabei de inventar esse nome Venham todos E vamos jogar o jogo do pato do Sr. Quint Que legal Ah, vocês querem jogar? Oi, Sr. Quint Nossa Como você joga isso? Bem É só você acertar os sete patos E o urso é seu Beleza O que estamos esperando? Divirtam-se George Se prepara para contar Aham Aham Ah 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 Para as jogadas bem sucedidas Era fácil para o George Ah O que a... A Ali não fez nenhuma Ih, eu estava só me aquecendo Eu vou tentar outra vez Ah 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 Como pode ser tão difícil Ah 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 Desisto É hora de dar a chance para outra pessoa Se quiser pode voltar mais tarde Ficaremos aqui o final de semana inteiro Como uma coisa que parecia fácil Pode ser tão difícil George sabia porque Ali não acertou nenhum dos patos Ela precisava praticar Primeiro, George criaria um jogo de patos para Ali Ele só precisava de alguns patos Mas ele só tinha um pato de borracha Onde ele poderia conseguir sete patos iguais? Deve existir algo que ele possa usar para fazer alguns patos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete patos E então, George encheu saquinhos com arroz para Ali arremessar George sabia que qualquer um podia se dar melhor se treinasse Tudo bem, mas vou avisando Se eu jogar isso aqui, não tem jeito nenhum de eu acertar um patinho de... Papilão! Nossa, eu acertei mesmo? Aham! Aham! É melhor parar enquanto estou acertando Aham! Aham! Tá bom Errei de novo Errei de novo Está bem Aham! 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 Ei! Acho que peguei um jeito Aham! Um herói sozinho Missão Encontrar o Um E levá-lo de volta ao seu lugar Simples guardas não podem impedir George o corajoso Aham! 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 A Toca da Sobria Betsy É o George o corajoso Socorro! Hã? Sou o professor Belford Fromage Famoso pela inteligência Socorro! Estou livre E dolorido Mesmo com Fromage livre Nunca conseguirão ter o Grande Um de volta Ela está certa Você nunca o encontrará Porque nunca passará pelo meu grande pássaro robô de latão Paraí! Paraí! Dá um tempo, Steve! Ux! Clank! Você quis dizer Professor Fromage Não, eu quis dizer Steve Dá um tempo Porque está jogando um robô na gente? Eu devia ser a vilã dessa vez É, você é má Mas no fundo eu sou o pior É uma virada Emocionante E inesperada Aventuras devem mesmo ser cheias de surpresas Ux! Clank! Clank! Hã? Betsy! Steve! Hora de ir! Quer que a gente pare de brincar justo na parte emocionante? Isso quer dizer que amanhã vão começar a brincar justo na parte emocionante É, isso mesmo! George não queria arrumar os brinquedos Mas ele sabia que não podia deixar os brinquedos no chão Alguém poderia se machucar Antes de irmos, guardem tudo Demorou tanto para montarmos tudo isso E nem sabemos como a nossa arriscada aventura termina George pensou a noite toda em como manter os brinquedos montados No dia seguinte, Betsy e Steve correram para brincar Anda, vamos montar tudo O mais rápido possível Isso é ótimo, George Não está tão grande E o melhor é que não está no chão Quer dizer que não precisamos perder tempo guardando tudo? Você é tão esperto Eu podia ter ganhado um macaco em vez de um irmão Vocês nunca vão escapar Não tem como escapar Não tem como escapar Mas George tinha uma ideia George corajoso tinha que pensar rápido Agora estamos amarrados ao robô Nunca pegarão o grande um Desculpe Pensei que não teria problema em montar as coisas aqui Mas acontece que a tia Augusta está vindo tomar chá E eu vou precisar usar a mesa Tá bom Aquilo não era bom Onde George montaria os brinquedos? Na varanda Ótima ideia Eu vou ajudar a montar lá fora Podem ficar por quanto tempo quiserem Isso é ótimo, George Não precisamos perder tempo montando tudo e arrumando de novo Estamos muito longe daquelas árvores Ah, eu tenho que te contar uma coisa, George Eu estou muito animado Eu nunca estive em uma escola de palhaços antes Imagina só A gente vai ver o Pepe, é o louco Ele é o melhor palhaço do mundo inteiro É isso aí, chegamos Só preciso encontrar uma vaga para estacionar Ah, olha Tem uma bem ali na frente Ah, tá tudo bem Ainda tem espaço para a gente Que legal O Pepe é o louco é muito conhecido Por que você não entra e guarda uns lugares para a gente Enquanto eu estaciono o carro O show é no nono andar Era a melhor escola de todas E esse é o mensageiro mais engraçado de todos O elevador partiu sem ele George decidiu ir pelas escadas O palhaço mensageiro deixou a bolsa cair E o boné e o nariz Talvez o palhaço mensageiro estivesse indo ao show do Pepe é louco também George devolveria as coisas para ele Desculpe Desculpe Dois Três George esqueceu em que número estava Talvez alguém ali pudesse ajudá-lo Um mensageiro Ainda bem que você chegou Por que não está usando o uniforme? Regras da empresa Todos os palhaços funcionários da escola de palhaços devem usar o uniforme todo o tempo Agora Pepe é louco O melhor palhaço de todo mundo Estará aqui em 15 minutos Para se apresentar no seu grandioso show Mas ele precisará disso Faz parte da melhor engenhoca de palhaço de todas Mas isso é segredinho Pepe enviou todas as peças para diferentes escritórios Para que ninguém soubesse o que era Preciso que você pegue tudinho e entregue ao Pepe George estava muito feliz em ajudar Pepe Se ele andasse rápido Pegaria todas as peças e ainda assistiria ao show A próxima peça da engenhoca que precisa pegar está no quinto andar Isso vai ajudá-lo a se lembrar Anda logo! Pepe é louco estará aqui em 14 minutos e meio O elevador é cheio de truques Vá pela escada até o quinto andar Você está no terceiro andar agora Mas como você faz para ir do três ao cinco? George contava muito bem de um a dez Mas contar do meio era muito difícil Então George percebeu Ele podia descer até o primeiro andar E depois subir contando até o quinto Então, aquele era o número um Quando fazendeiros como o Sr. Hankin se preparavam para a competição de animais da feira estadual E George ajudava Eu tenho grandes esperanças em você, Ulisses Acho que você vai ganhar a fita azul esse ano Mas, Fofu, todos os seus animais têm fitas azuis Ali estava certa Todos realmente tinham uma fita azul Todos os animais Exceto Howie, o porco É Onde está a fita azul do Howie? Howie queria uma fita mais do que tudo Mas, de algum modo, ele nunca ganhou Ah, Howie já participou algumas vezes Ele sempre começa com o entusiasmo, não é? Mas acho que ele não quer essa fita tanto assim Tendo que treinar para ganhar Não é, Howie? Ah, ele fica decepcionado quando perde Não tenho coragem de treinar ele de novo Tem razão, George Podemos treinar o Howie Vovô! Este é o livro de regras Boa sorte Lavar o porco era fácil O Howie gosta de lama Depois o problema foi resolvido E o segundo passo foi moleza Bom, quase Então, como estão indo? Olha, Fofu Nós lavamos e escovamos o Howie Ah, isso é muito fácil Boa sorte com o terceiro passo Temos que andar com o Howie por 30 minutos E cutucar ele com uma vara Cutucar ele com uma vara? Não! Por isso, Howie não gostava de treinar Ali! George! Almoço! Mas, vovô Por que a gente tem que cutucar o Howie? Se tiver outro jeito de fazer com que um porco se exercite por meia hora Soltou do ouvidos Tinha que haver outro jeito Mas é difícil pensar com o Focinho fazendo cócegas na sua orelha É, o Howie está seguindo sua maçã Existia um jeito de fazer um porco se mover sem uma vara Este jeito se chamava maçã Tô indo Treinar um porco com petiscos era fácil A não ser que ele fosse mais alto que o petisco Mas George sabia como deixar o petisco mais alto Ei, funcionou! O Howie está se exercitando Vamos lá, Howie! Vamos! O Howie com certeza vai ganhar a fita azul, né? O Howie realmente queria ganhar aquela fita azul Mas os exercícios o deixaram com muito calor E a lama era tão fresquinha Ai, Howie parou com os exercícios de novo Talvez esteja com calor E precisa de outro banho Ei, boa ideia! Vamos refrescar o Howie Está muito quente aqui fora para ele se exercitar Ai, eu já sei! A sala da vovó é boa e fresca Howie pode se exercitar lá No primeiro dia de verão George e Bill sempre brincavam de beisebol Com regras de macaco Tá bem Três bolas e dois strikes Então lá vai O arremesso que vai decidir o jogo todo Pronto? Peguei, 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 peguei Não peguei Beisebol com regras de macaco é igual a beisebol comum Você corre entre as bases Mas aí é que fica complicado Você tem que tocar uma cerca Alguma coisa azul Uma vaca E o homem de chapéu amarelo Salvo! Suponho que tocou numa vaca O placar ficou empatado Acho que vão ter que jogar mais uma partida para decidir o título Desculpa, não vai dar Como um especialista em entrega de jornais Eu sei por minha triste experiência Os perigos de ficar super aquecido Temos que nos refrescar Vamos dar um mergulho inaugural na minha piscina Uhul! A gente vai se refrescar assim que entrar naquele Ah, tanque cheio de coisas verdes Ah? Algas Um garoto da cidade como você não deve saber disso Embora as algas pareçam grama Na verdade elas são vários minúsculos organismos que crescem na água Ah! Devia ter coberto a piscina no último outono Uhul! Ah! A maneira certa de lidar com uma situação como essa É jogar tudo fora e encher de novo com água limpa Ah! Pronto Um Dois Três Não tá funcionando Ah! 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 Você levanta o fundo e eu puxo por cima pra ela poder virar Ah! 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 A gente precisa de uma escavadeira pra virar ela Ah! 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 Um mapa? Ah! 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 É uma boa ideia mas vai demorar uma eternidade Ah! Perfeito! Aqui! Só esvaziamos esse pouquinho? Isso não tá tirando muita água. Preciso descansar. Tá tão quente. Boa ideia. Na sombra é bem mais fresco. Eu vou pegar uma limonada. Ah, meus braços não estão nem aguentando. Já sei! Eu sou um gênio. Não se mexe, George. Vou fazer um canudo bem comprido pra você. É só colocar vários canudos juntos. Puxar a limonada por aquele canudo comprido era bem difícil. Mas finalmente ela veio. E continuou a vir. O canudo queria continuar. Como é que a limonada saía do canudo sozinha? Tá legal. Vamos esvaziar a piscina e nos refrescar de verdade. Era o primeiro dia de primavera de George na volta ao campo. E ele já estava estrelhando um filme. Olá, Sr. Hankins. Oi, Bill. Oi, George. Tá bom, George. Você vai primeiro e vê se tem alguns patinhos correndo por aí. Eu vou te seguir com a minha câmera. Essa cena vai ficar ótima pro meu trabalho de ciências sobre filhotes de animais. Aqui é o Bill trazendo pra você os patinhos ao vivo direto do Celeiro Rankings. Olha! Mas que sorte! Os patinhos não nasceram ainda. Eles ainda estão dentro dos ovos. É claro, George. Olha! Você e eu e outros mamíferos viemos ao mundo como bebês. Mas pássaros, patos, por exemplo, nascem de ovos. É! Os filhotes da Dumplin vão sair da casca do ovo se ela ficar em cima pra mantê-los aquecidos. Palavra de honra, George. Se ela não sentar neles, eles ficam frios e nunca vão chocar. Ah, minha bateria acabou. Eu vou pegar outra. Não deixe os ovos chocarem sem mim, tá bom? Para onde a Dumplin foi? Para onde a Dumplin foi? Ela deveria manter os ovos aquecidos. E aí? Uh... 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 Uh-huh! Uh-huh! Uh-oh! Uh-oh! Uh! Uh! Ah! 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 Oh! Uh-huh! Os ovos ainda estavam quentes Mas se a Dumpling não voltasse logo George resolveu que se a Dumpling não ia sentar nos ovos Ele ia fazer isso Com cuidado Bom, sentar no ninho, chocar ovos, na verdade é muito aborrecido Obrigado por me emprestar uma bateria, senhor Sem problema, é ótimo você estar filmando o nascimento dos patinhos Não! Isso eu tenho que filmar Aqui é o Bill trazendo com exclusividade Um garoto da cidade sentado no ninho de ovos de pato George, por que está sentado num ninho de ovos de pato? Parece que ele quer manter os ovos da Dumpling aquecidos Mas que legal Eu não acredito Um pato saindo da casca bem na minha frente E eu estou filmando, galera Senhoras e senhores Rankings Vocês não podem perder isso Seus patos estão nascendo Nós já estamos indo Sábado era o dia em que homens de chapéu amarelo e macacos Devolviam os livros e pegavam novos Um prédio inteirinho cheio de livros O que pode ser melhor que isso, hein, George? Tá animado pra pegar um livro novo, George? Henry, o aventureiro, é um dos meus preferidos também Devia pegar emprestado de novo É o que chamamos de renovar o livro Todos fazem isso George adorou Isso porque o homem de chapéu amarelo só havia lido um livro para ele Dezoito vezes Que estranho Não estou vendo a bibliotecária Senhora Dewey Eu estou aqui Ah, a senhora está aí Desculpem a bagunça Meu trabalho não para de acumular O George gostaria de renovar um livro, por favor Bem que eu queria ter alguém para me ajudar hoje Algo me diz que o George está disponível Isso é maravilhoso Muito obrigada George, eu tenho que sair e fazer uma pesquisa Você vai ficar bem aqui sozinho? Tá bem, então eu volto daqui a algumas horas Seja um bom macaquinho bibliotecário Muito bem, George Você se importa de me ajudar com essa pilha e separar todos os DVDs? George logo descobriu que ele era um separador de filmes muito rápido E um escaneador de livros muito rápido E um apontador de lápis super rápido Senhora Dewey Comparecer a biblioteca principal imediatamente Chegaram cinco clubes do livro Todos de uma só vez Essa não Eu volto assim que puder, George Até lá, parece que você está no comando Você é um ajudante excelente George tinha que tomar conta da biblioteca George ficou pensando se ele devia guardar o resto dos livros Parecia o tipo de coisa que o macaco responsável faria George guardou todos os livros em tempo recorde Ser bibliotecário era fácil Oi, George Cadê a bibliotecária? Ah, entendi Você pode me ajudar a achar o livro preferido da Hundley? Se chama Das Hundes e os Dentes de Leão É um livro pequeno e amarelo E geralmente fica aqui Um livro amarelo? Sem problema George conhecia muito bem aquela cor Não, não é esse Não, e não Havia muitos livros de capa amarela Não, não E não também É esse aqui Das Hundes e os Dentes de Leão Tá vendo? Obrigado, George Eu vou alugar na biblioteca principal Tchau Achar livros era difícil Quando o homem do chapéu amarelo disse para George que levaria para casa um animal maravilhoso chamado camaleão George resolveu surpreendê-lo com um presente Oi, George Que desenho bonito Se parece muito com a Jade Dá uma olhada É, a professora e eu a salvamos quando ela se perdeu de seu lar na selva Bom, ela está ali Tá vendo? Hã? Olha, ela está mudando de cor Uh Camaleões podem fazer isso Sabe, ela geralmente é verde, como se eu habitar na selva E é por isso que ela se chama Jade Mas agora, debaixo do sol, ela se aqueceu E isso faz ela mudar de cor Observe Camaleões mudam de cor quando a temperatura muda Uh E algumas vezes quando mudam de humor também Enfim, hoje a Jade vai ganhar um novo lar no zoológico Quer dizer, isso se eu conseguir convencer o Dr. Cromer Que ela é a espécie de camaleão raro que ele está procurando Uh Yep Eu já preparei o meu discurso Agora, só preciso espalhar alguns cartazes Escuta, você alimenta a Jade enquanto eu estou fora? Uh-huh Ah, que legal, a comida está na mesa É só dar alguns pedacinhos e ela faz o resto Obrigado, George Tchau Uh 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 George tinha deixado a gaiola aberta E agora, Jade havia sumido E agora, Jade havia sumido Não havia como alcançar a Jade Ele tinha que achar um jeito de fazer a Jade chegar até ele Apresentando Squeaky Que cabaleão poderia resistir? Uh-huh 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 Nada despertava mais o cachorrinho Handley do que um brinquedo de borracha Uh-huh Uh-huh George esperava que Squeaky atraísse Jade de volta para a gaiola Agora ele só podia esperar Em silêncio Num dia quente É uma boa ideia que você e seu jardim se hidratem bastante Por isso, o homem do chapéu amarelo estava fazendo suco de laranja Enquanto o George regava as plantas Mais ou menos Uh-huh Uh-huh Oh, George George Que tal tomar um banho pra tirar toda essa lama? George não entendeu Será que a banheira tinha ficado sem água? Ei, George, a água acabou toda lá embaixo. Aqui também? É melhor ligar pro Sr. Quint George não entendeu o que ficar sem água tinha a ver com o Sr. Quint cavando o jardim deles Já que não temos água pra oferecer, que tal um suco de laranja? Oh, não há como recusar o suco E aí, o que aconteceu, Sr. Quint? Ficamos mesmo sem água? Oh, não, não, não. Foi só a bomba que quebrou. Você tem bastante água aqui embaixo É, tem água embaixo da terra, George Olha só Aqui é sua casa Esta é a água E para chegar na água, tudo que você precisa fazer é cavar um poço Sim, um poço E um poço é só um buraco no chão fundo o suficiente para alcançar a água E uma bomba Como aquela Puxa a água pra cima e para fora Mais ou menos do jeito que você está usando esse canudo Toda vez que você suga, você está puxando o suco de laranja para cima e para fora do seu copo Sabe, essa bomba é muito velha mesmo, George Anos atrás, ou as pessoas se lavavam aqui Ou usavam baldes pra levar água pra dentro da casa A água era sugada para esse cano e saía bem aqui Isso Bem assim mesmo Mas só que você não pode brincar com a comida Hoje em dia, uma bomba elétrica puxa a água e a manda pra dentro de longos canos Direto pra nossa casa Mais fácil que baldes, né? Bom, eu lamento dizer que sua casa vai ficar sem água por alguns dias Vou ter que encomendar uma bomba nova Alguns dias? Bom, isso quer dizer que vamos voltar pra cidade, George Alguém precisa de um bom banho Existem os que gostam de um saguão limpo E também existe George Tá legal Vai direto tomar um banho, George Alô? Professora Wiseman Ah, sim Parece sério mesmo Só um polvo George Tenho que ajudar a professora Wiseman Não esqueça de tomar o seu banho George decidiu que o melhor a fazer Era colocar os seus brinquedos na banheira Alô? Deixe sua mensagem quando você ouvir o... George! Alô? Tem alguém aí? Eu só queria confirmar se receber um panfleto laranja Que eu coloquei embaixo da sua porta Nós temos que desligar toda a água às quatro horas Ou seja Agora Jorge achava que a casa de praia da professora Wiseman era ótima Dessa vez era ainda melhor Porque George levou Iorbo O robô mais amigável do mundo Procurando 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 E tem encontrado E tem encontrado E Orbo é ótimo, não é? O próximo trabalho de Orbo era ajudar a preparar o almoço para a praia Não! Cuidado! Desculpe, George Eu estou escutando um audiolivro O Monstro Marinho Gosmento do Mar É ótimo E assustador George não entendia como alguma coisa podia ser ótima e assustadora Muito obrigado E aí? Está pronto para uma longa caminhada até a praia? Eu espero que a gente não encontre nenhum monstro Gosmento do Mar George não podia imaginar um jeito melhor de passar o dia do que explorando a praia com Iorbo Guardar tudo aqui E aí, George? Você quer nadar? Oh, boa ideia Sinto muito, Iorbo Robôs não podem nadar Você pode ler o manual de novo, por favor? Olha, George Se o Iorbo fosse feito de plástico, como o seu balde ou de madeira, como essa cadeira Ele poderia entrar na água Mas o Iorbo é feito de metal que enferruja quando molha E ferrugem é muito ruim para o metal Porque faz isso nele O último a entrar na água é um bobão Acho que vem uma tempestade por aí Correção, a tempestade já chegou Rápido, George, vamos entrar logo Pronto Que legal George pensou que seria divertido ficar na casa quentinha e ver a tempestade cair com Ted e Iorbo George, você não pode sair numa tempestade com raios e trovões Ai, o Iorbo ficou lá fora Não se preocupe Ele vai se molhar, mas a gente limpa e seca antes que ele possa enferrujar Assim que a tempestade passar, vamos pegá-lo Ei, que tal a gente jogar o jogo da velha? George sempre gostou muito de jogo da velha Mas dessa vez ele não parava de pensar em Iorbo Nossa A tempestade fez um estrago grande na praia Não se preocupe, George O Iorbo é um robô muito forte Nós vamos achá-lo Debaixo das algas? Pode ser Tudo bem Mas Iorbo não estava debaixo daquelas algas Ou de qualquer outra alga Ah, eu tenho que te contar uma coisa, George Eu estou muito animado Eu nunca estive em uma escola de palhaços antes Ah, imagina só A gente vai ver o Pepe, é o louco Ele é o melhor palhaço do mundo inteiro É isso aí, chegamos Só preciso encontrar uma vaga para estacionar Ah, olha, tem uma bem ali na frente Ah, está tudo bem Ainda tem espaço para a gente Que legal O Pepe, é o louco, é muito conhecido Por que você não entra e guarda uns lugares para a gente Enquanto eu estaciono o carro? O show é no nono andar Era a melhor escola de todas E esse é o mensageiro mais engraçado de todos O elevador partiu sem ele George decidiu ir pelas escadas O palhaço mensageiro deixou a bolsa cair E o boné e o nariz Talvez o palhaço mensageiro estivesse indo ao show do Pepe, é louco também George devolveria as coisas para ele Isso! Ah! Ah! Desculpe As portas da escada não tinham números Mas o George ainda podia encontrar o nono andar Porque o George sabia contar Um Dois Três George esqueceu em que número estava Talvez alguém ali pudesse ajudá-lo O mensageiro! Ainda bem que você chegou Por que não está usando o uniforme? Regras da empresa Todos os palhaços funcionários da escola de palhaços devem usar o uniforme todo o tempo Agora Pepe é louco O melhor palhaço de todo o mundo Estará aqui em 15 minutos Para se apresentar no seu grandioso show Mas ele precisará disso Faz parte da melhor engenhoca de palhaço de todas Mas isso é segredinho Pepe enviou todas as peças para diferentes escritórios para que ninguém soubesse o que era Preciso que você pegue tudinho e entregue ao Pepe George estava muito feliz em ajudar Pepe Se ele andasse rápido Pegaria todas as peças e ainda assistiria ao show A próxima peça da engenhoca que precisa pegar está no quinto andar Isso vai ajudá-lo a se lembrar Anda logo! Pepe é louco estará aqui em 14 minutos e meio! O elevador é cheio de truques! Vá pela escada até o quinto andar! Você está no terceiro andar agora! Mas como você faz para ir do três ao cinco? George contava muito bem de um a dez Mas contar do meio era muito difícil Então George percebeu Ele podia descer até o primeiro andar E depois subir contando até o quinto Então aquele era o número um Um herói sozinho Missão Encontrar o um E levá-lo de volta ao seu lugar Simples guardas não podem impedir George o corajoso Ele rastreou o grande um até aqui A toca da sobria Betsy É o George o corajoso Socorro! Socorro! Sou o professor Belford Fromage Famoso pela inteligência Socorro! Estou livre! E dolorido Mesmo com o fromage livre Nunca conseguirão ter o grande um de volta Ela está certa Você nunca o encontrará Porque nunca passará pelo meu grande pássaro robô de latão Para aí! Dá um tempo, Steve! Oxi! Clank! Você quis dizer professor Fromage Não, eu quis dizer Steve Dá um tempo Por que está jogando um robô na gente? Eu devia ser a vilã dessa vez É, você é má Mas no fundo eu sou o pior É uma virada Emocionante E inesperada Aventuras devem mesmo ser cheias de surpresas Oxi! Clank! Clank! Betsy, Steve Hora de ir Quer que a gente pare de brincar justo na parte emocionante? Isso quer dizer que amanhã vão começar a brincar justo na parte emocionante É, isso mesmo! George não queria arrumar os brinquedos Mas ele sabia que não podia deixar os brinquedos no chão Alguém poderia se machucar Antes de irmos, guardem tudo Demorou tanto para montarmos tudo isso E nem sabemos como a nossa arriscada aventura termina George pensou a noite toda em como manter os brinquedos montados No dia seguinte, Betsy e Steve correram para brincar Anda, vamos montar tudo O mais rápido possível Isso é ótimo, George Não está tão grande E o melhor é que não está no chão Quer dizer que não precisamos perder tempo guardando tudo? Você é tão esperto Eu podia ter ganhado um macaco em vez de um irmão Vocês nunca vão escapar Não tem como escapar Mas George tinha uma ideia George, corajoso, tinha que pensar rápido Agora estamos amarrados ao robô Nunca pegarão o grande um Desculpe Pensei que não teria problema em montar as coisas aqui Mas acontece que a tia Augusta está vindo tomar chá E eu vou precisar usar a mesa Tá bom Aquilo não era bom Onde George montaria os brinquedos? Na varanda Ótima ideia Eu vou ajudar a montar lá fora Podem ficar por quanto tempo quiserem Isso é ótimo, George Não precisamos perder tempo montando tudo e arrumando de novo Estamos muito longe daquelas árvores Quando fazendeiros como o Sr. Hankin se preparavam para a competição de animais da feira estadual E George ajudava E George ajudava Eu tenho grandes esperanças em você, Ulisses Acho que você vai ganhar a fita azul esse ano Mas, Fofu Todos os seus animais têm fitas azuis Ali estava certa Todos realmente tinham uma fita azul Todos os animais Exceto Howie, o porco É, onde está a fita azul do Howie? Howie queria uma fita mais do que tudo Mas, de algum modo Ele nunca ganhou Ah, Howie já participou algumas vezes Ele sempre começa com entusiasmo, não é? Mas acho que ele não quer essa fita tanto assim Tendo que treinar para ganhar Não é, Howie? Ah, ele fica decepcionado quando perde Não tenho coragem de treinar ele de novo Tem razão, George Podemos treinar o Howie Vovô! Este é o livro de regras Boa sorte Lavar o porco era fácil O Howie gosta de lama Depois o problema foi resolvido E o segundo passo foi moleza Bom, quase Então, como estão indo? Olha, Fofu Nós lavamos e escovamos o Howie Ah, isso é muito fácil Boa sorte com o terceiro passo Temos que andar com o Howie por 30 minutos E cutucar ele com uma vara Cutucar ele com uma vara? Não Por isso, Howie não gostava de treinar Ali! George! Almoço! Mas, Vovô Por que a gente tem que cutucar o Howie? Se tiver outro jeito de fazer com que um porco se exercite por meia hora Soltou do ouvidos Tinha que haver outro jeito Mas é difícil pensar com um focinho fazendo cócegas na sua orelha É, o Howie está seguindo sua maçã Existia um jeito de fazer um porco se mover sem uma vara Este jeito se chamava maçã Tô indo Treinar um porco com petiscos era fácil A não ser que ele fosse mais alto que o petisco Mas George sabia como deixar o petisco mais alto Ei, ei! Funcionou! O Howie está se exercitando Vamos lá, Howie! Vamos! O Howie com certeza vai ganhar a fita azul, né? O Howie realmente queria ganhar aquela fita azul Mas os exercícios o deixaram com muito calor E a lama era tão fresquinha Ai, Howie parou com os exercícios de novo Talvez esteja com calor E precisa de outro banho Ei, boa ideia Vamos refrescar o Howie Está muito quente aqui fora para ele se exercitar Ai, eu já sei A sala da vovó é boa e fresca Howie pode se exercitar lá It was Marco's grandmother's birthday And Marco was planning a big surprise dinner He had an assistant to help out Unfortunately, his assistant was a monkey Don't worry, George It's just a masa Masa, we have more Uh-huh Si, masa You know, cornmeal That's what I used to make Marco's famous tortillas Si, there's lots of Uh-oh I thought we had more If there was one thing George knew how to do It was to fix things This was the first time he'd broken food But he knew where food came from The store Masa? Oh, I am so sorry I just sold my last bag But I promised my grandmother I'd make tortillas for her birthday She was so excited Plus, it's the only thing I know how to make Hang on I think you're in luck The delivery man is here Hey, it's Uncle Enrique Uncle Enrique, it's Grandma's birthday Your Abuela's birthday? Muy fantástico You're going to make your famous tortillas, of course Of course Ah Only Huh? Only? We're out of masa Oh no No masa, no tortillas But it turns out you're in luck You have masa on your truck? Do I have masa? Come on, do I have masa? Uh, no, actually I don't Huh? Huh? But I know where you'll get some Yay! Ah We'll have your masa en un momento You're not going to believe this warehouse Ha 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 Si, si That's where packaged food in the store comes from Huh Trucks like mine get food from warehouses like this And deliver it to grocery stores all over the city Boys, prepare to be amazed Wow It's one of the biggest warehouses in the city It has everything If they don't have masa, nobody does Don't got it What? Sorry You're telling me that in this whole entire warehouse there isn't one bag of masa? Not one? I've had calls all week, still waiting on a shipment Unless... Huh? We had a pallet that came down one bag short last week I think maybe it fell off up there All the way up there? If anyone was an expert on up there, it was George Hey, lucky one of us is a monkey Ooh The warehouse manager was right There was one bag of masa left Marco's birthday surprise was saved George, you did it! Wait, George! Don't try to climb down with a bag in your hands Just toss it Huh? Toss it to me Just toss it down I'll catch it, just toss it I'm ready Let her rip Watch out! What? Oh, so sorry I was talking to... Can't see Oh, no No primeiro dia de verão George e Bill sempre brincavam de beisebol com regras de macaco Tá bem Três bolas e dois strikes Então lá vai O arremesso que vai decidir o jogo todo Pronto? Peguei, 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 peguei Não peguei Beisebol com regras de macaco é igual a beisebol comum Você corre entre as bases, mas aí é que fica complicado Você tem que tocar uma cerca Alguma coisa azul Uma vaca E o homem de chapéu amarelo Salvo! Suponho que tocou numa vaca O placar ficou empatado Acho que vão ter que jogar mais uma partida pra decidir o título Desculpa, não vai dar Como um especialista em entrega de jornais Eu sei por minha triste experiência os perigos de ficar superaquecido Temos que nos refrescar Vamos dar um mergulho inaugural na minha piscina Uhul! A gente vai se refrescar assim que entrar naquele... Tanque cheio de coisas verdes Algas Um garoto da cidade como você não deve saber disso Embora as algas pareçam grama Na verdade elas são vários minúsculos organismos que crescem na água Devia ter coberto a piscina no último outono Uhul! A maneira certa de lidar com uma situação como essa É jogar tudo fora e encher de novo com água limpa Pronto! Um... Dois... Três! Não tá funcionando! Ah! 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 Você levanta o fundo e eu puxo por cima pra ela poder virar Ah! 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 Isso não vai funcionar Ah A gente precisa de uma escavadeira pra virar ela Ah! Ah! Um mopá? Não era esse tipo de escavadeira que eu tava pensando. É uma boa ideia, mas vai demorar uma eternidade. Espera aí, eu já sei. Perfeito! Aqui. Só esvaziamos esse pouquinho? Isso não tá tirando muita água. Preciso descansar. Tá tão quente. Boa ideia. Na sombra é bem mais fresco. Eu vou pegar uma limonada. Meus braços não estão nem aguentando. Já sei! Eu sou um gênio. Não se mexe, George. Vou fazer um canudo bem comprido pra você. É só colocar vários canudos juntos. Puxar a limonada por aquele canudo comprido era bem difícil. Mas finalmente ela veio. E continuou a vir. O canudo queria continuar. Como é que a limonada saía do canudo sozinha? Tá legal. Vamos esvaziar a piscina e nos refrescar de verdade. Tchau. Tchau. Tchau.